Cê entendeu? Ó, o Trazer BR falou assim, Doca, qual foi a vibe de criar minha dama? Essa é a minha música favorita. Manda um salve. Ó, mano, essa música é história engraçada, porque eu tava indo pra aula, só que antes de eu ir pra aula, eu fumei um rachixe. Pra chegar naquele clima, né? Aí eu fumei um rachixe e comecei a escrever, mano, no beat. Aí tava dando na hora de eu ir pra aula, eu desci pra pegar o ônibus, aí eu vi um ônibus vindo. Aí eu falei assim, mano, eu não vou entrar nesse ônibus, eu vou voltar lá em casa, eu vou terminar essa música. E foi o que foi, tá ligado? E cê voltou pra casa e terminou a música? Sim. Melhor escolha que cê fez? Faltei aula. Tem dinheiro, mas... Bem melhor, velho. Faltei aula, mas foi pra um bom motivo. Não falta em aula, rapaziada. Mas cê foi pra escrever um hit? Ah, isso pra pensar. Aí falta, né, mano? Caralho, meu namorado.